E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, mais uma vez, eu quero começar esse vídeo agradecendo a pessoa que me deu, no caso assim, me doou um Valeu Demais. Pra quem não sabe, Valeu Demais, o que é? É uma doação em dinheiro, que a pessoa pode dar aqui pro canal. Tem um botãozinho de coraçãozinho aí embaixo do vídeo, tá? A pessoa clica ali, ela faz a doação de Valeu Demais. Por que que eu falo? Eu estou agradecendo. A pessoa, eu não estou falando o nome da pessoa, porque não aparece pra mim o nome da pessoa. Diferentemente do quê? Da uma pessoa que se torna membro do canal, tá? Aparece o nome da pessoa ali, o nome do canal da pessoa que se inscreveu. Mas não valeu demais não, tá? Então eu quero agradecer a essa pessoa, porque todo mundo sabe, as pessoas que acompanham o canal mais tempo, sabe o quê? Eu não trabalho fora, porque eu tenho um problema crônico de hérnia, tá? E esse problema me arrebenta. Eu não consigo ficar grandes horas em pé. E nisso, o que acontece? Eu não consigo trabalhar fora. Então minha única fonte de renda, por mais pequenininha que seja, é o canal aqui no YouTube, tá? Então isso me ajuda demais. Esse valeu demais. Então, arigatou gozaimasu. Que Deus lhe dê em dobro aquilo que você está fazendo por mim, tá? Mas vamos lá, tá? Chega de enrolação. O governo soltou, tá? Os números da exportação, tá? Só que ele não soltou de uma forma geral. Ele soltou setorizado. Então o que isso chama atenção pra quê? Cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça, por quê? Eu havia soltado o número do PIB, tá? O PIB parcial do Japão aqui, né? Porque o governo soltou. Não sou eu que inventei, o governo soltou e eu trouxe pra você. E foram números bem abaixos do esperado. Tá? E nisso, como é que você fala assim? Dá aquela estremecida no mercado, etc. Aí o governo soltou o quê? Soltou esses números de arrecadação recorde, tá? De exportação. Mas você verá que é uma cortina de fumaça isso. Por quê? Porque ele soltou pela parte de agrícola. Ele não soltou na parte que é o carro-chefe do Japão. O carro-chefe do Japão na parte de exportações, que já costumava dar muito dinheiro, era a parte automobilística. Então já deu pra você sacar por A mais B que nem todos os setores da economia estão bons. Como eu havia, trago também nos números de contratação aqui no Japão, no caso empregatício, né? Que o governo japonês soltou. Então você vai somando todas essas informações, você vê que tem alguma coisa errada por trás. Por um lado é bom isso aqui. Por um lado é bom. Ele mostra o quê? Tendências de futuro, parte de emprego, aqui no Japão. Pra onde que o Japão tá caminhando e que ele tá, como é que se fala assim, não dando tanta atenção. E a outra parte boa, o que que é? Que eu acertei de novo. Me desculpa, brincadeira, tá? Mas por quê? Eu havia feito essa previsão tempos atrás. Porque quando tava tendo a crise do coronavírus no Japão, a parte automobilística foi arrebentada nessa parte, o governo soltou o PIB, o número do PIB e soltou o setorizado. E essa parte automobilística, houve uma, como é que se fala assim, uma queda muito grande. Então eu havia feito uma previsão ali na época que se o governo ali não mudasse essa forma de pensar, e se não, como é que se fala assim, deixasse um pouco a parte automobilística de lado, questão de setor de investimentos ali, e começasse a dar uma olhada na parte do setor agrícola, na parte dos alimentos, o Japão poderia dar uma melhorada na parte do PIB. E foi o que aconteceu. Não que o Japão escuta o que eu tô falando, mas é que existem certos pensamentos alinhados com a questão de economia. Isso é fato, é questão de interpretação do que tá acontecendo. Então o governo viu que ficar focado só na parte de automobilística, ele ia se lascar. Fazer investimentos no setor privado, automobilístico, esse tipo de coisa. Fazer lobbies no setor automobilístico. Então é a hora que o governo começou a fazer lobbies na parte agrícola, na parte de alimentos e etc. E nisso deu resultado? Deu resultado. E a tendência futura em geração de emprego o que que é? Esses setores também. Então você vê que, por um lado, serve de cortina de fumaça pra poder dar aquela encobertada nos baixos números do PIB. Sim, tá? Como eu trouxe aqui que o governo soltou. Aí é questão de interpretação. Por isso que as pessoas têm que ficar muito atentas na hora de fazer um julgamento, tá? Porque precisa pegar várias informações de vários locais diferentes pra fazer uma análise correta. Porque se você só vê o que tá aqui ou o que vem do lado, te atinge e você não viu. Aí você faz uma análise errônea. Esse tipo de coisa que as pessoas precisam, como é que eu falo assim, se atentar a isso. Quando eu falo as pessoas é de forma geral, tá? Não é pra você diretamente que tá assistindo o vídeo. Eu falo esse tipo de coisa por causa de determinados comentários que eu acabo vendo aqui no canal, tá? Em relação a certos assuntos. Acaba tendo um viés mais político ou politizado do que uma visão real financeira da situação. E isso acaba influenciando? Pô, demais. Mas vamos lá. Presta atenção nessa parte, tá? Europa e Estados Unidos. Pra você ver que às vezes o próprio governo japonês não tem muita coerência nas informações, tá? Mas guarda bem esses dados. Vem comigo. De acordo com o anúncio do Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca, O valor das exportações dos produtos agrícolas, florestais e pesqueiros e de alimentos de janeiro a junho deste ano foi de 652,5 bilhões de ienes. Um aumento de 13,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O mais alto em relação ao primeiro semestre. Se você levar em conta a parte automobilística, que não está lá essas coisas, já deu pra você sacar. Ó, e um grande problema de interpretação também, tá? Aqui a mídia japonesa exaltou que a Toyota teve mais ganhos, não sei o que. A Nintendo também teve vários ganhos com isso, nessa parte, no primeiro semestre. Só que, não é que eles tiveram mais ganho, tá? Eles venderam menos. Só que como o iene estava depreciado, como está depreciado ainda, Quando eles fazem repatriação do dinheiro, das vendas no exterior, o dinheiro cresce. Da mesma forma que você, se precisa mandar dinheiro pro Brasil, o dinheiro diminui. Então, o dinheiro que estava lá fora, que veio pro Japão, ele cresce. Não quer dizer que eles venderam mais. Eles tiveram mais lucro com menos venda. É aquela velha história igual que teve do petróleo tempo atrás. A OPEP falou, pra que eu vou aumentar minha produção se eu tô ganhando mais, trabalhando menos? E é a mesma coisa que a Toyota fez durante o coronavírus. Eles pararam as linhas de produção por um certo tempo, falando que era coronavírus, problema de peça, etc. Só que ganhou-se mais dinheiro, tá? Com menos produtos. Então, já dá pra você sacar por A mais B. Que certas formas de investimento são lucrativas demais, tá? Então, tem que se tomar cuidado pra evitar, como é que se fala assim? Interpretações errôneas do que aquilo que querem te passar. E não a real da situação que está. Por isso que eu sempre falei nos vídeos, continuo falando. Tudo depende do vendedor, tá? E da pessoa que compra. O vendedor o quê? É a pessoa que tá te passando informação, tá? Pra você comprar aquela informação como verdade ou mentira. E nisso começa a se propagar no mundo. Então, só toma cuidado com essas informações aí. Porque dependendo do interesse do vendedor ali, você pode estar comprando uma coisa gato por lebro. E nisso é complicado, é complicado. Por isso que fica muito desse, como é que se fala assim? Dessa guerra política, essas coisas politizadas. Ah, eu sou pró isso, eu sou pró aquilo, pró aquilo mesmo. Por quê? Porque dependendo da ideia que te vendem, se você tá alinhado com aquela ideia, você abraça aquilo. Por mais que não seja uma realidade, ou seja, algo, como é que se fala assim, fidedigno, a pessoa acaba abraçando. E nisso é meio complicado, tá? Mas, nida que se segue. Continuando aqui. Isso se deve à normalização das atividades econômicas afetadas pela disseminação do coronavírus. Principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A recuperação na demanda por alimentos fora de casa. As fortes vendas pela internet. E o avanço da depreciação do iênio, tá? Esses foram alguns setores. Mas, guarda aí. Eles estão falando de novo, Europa e Estados Unidos. Ó, por item. O maior aumento no valor de exportação foi para as vieiras. Pra quem não sabe o que é vieira, vieiras são ostras. Tá? Umas ostras, né? Grande, por sinal. Tem umas desse tamanho, assim. Umas coisas bem grandes mesmo. O maior aumento foi no valor de exportação foram para as vieiras. Cuja exportação para os Estados Unidos, para a China, foram fortes. Aumentando 67,8% para aproximadamente. 38,7 bilhões de ienes para os Estados Unidos e 20,9 bilhões para a China. E o saque teve um aumento de 33,7% para cerca de 23,3 bilhões de ienes. Você vê que falou dos Estados Unidos, não comentou da Europa. Tá? Então, continua aqui contigo aqui. Olhando para as exportações por país e região. A China foi o maior importador de produtos japoneses. Com 120,1 bilhões de ienes. China. Seguida de Estados Unidos por 104,6 bilhões de ienes. Segundo. Estados Unidos. E Hong Kong com 91,7 bilhões de ienes. Hong Kong, da onde que é? China. Então, você vê que, em momento algum, falou da Europa. Claro que os números da Europa influenciam. Mas, os três maiores importadores são o que? Esses daí. Aí, eu pergunto para você. Se o Japão está alinhado com certas ideias que estão acontecendo agora. O que você acha que vai acontecer de prejuízo para o Japão? Qual que é mais interessante para o Japão ficar alinhado aqui? Ficar alinhado a quem? A China ou a Estados Unidos. De acordo com esses dados do governo. Você vê que eles falam da Europa. Mas, em momento algum, eles falaram que houve aumentos significativos de venda para a Europa. Então, você vê que houve aumentos significativos de venda para a China e para Hong Kong. E esses aumentos de venda impactam no quê? Na sua vida que mora aqui no Japão. Futuramente, na vida das pessoas que vêm trabalhar do Brasil para cá. Da mesma forma que, se esses países começarem a boicotar as exportações no Japão. Vai afetar o quê? Seu estilo de vida, meu estilo de vida, de todo mundo que mora aqui no Japão. E das pessoas que estão querendo vir para cá, para o Japão. Por quê? As empreiteiras vão ter menos emprego e as pessoas vão ter menos disponibilidade de emprego de vir do Brasil para cá. Acabando, segurando a onda. Tendo pessoas tendo que ficar presas no Brasil porque não tem ofertas de emprego. disponíveis a financiamento. Então, as pessoas podem continuar vindo? Podem continuar vindo, desde que tenha o visto de trabalho e consiga um emprego aqui. De que forma que isso é feito? Vai depender de cada um. Eu não posso falar, como é que se fala assim? Ah, faça isso, faça aquilo. Por quê? O que você tem na sua vida de necessidade, às vezes não é o que eu tenho para mim. Então, o que eu falar para você em relação a esse tipo de coisa não vai bater. É aquilo que acontece, que eu vejo muito por aí e eu ainda dou risada. Dou risada porque eu sou sacana. Sou. Nesse ponto eu sou. Por quê? Existem muitas pessoas, se dizem influenciadores, eu já digo que eu não sou, que elas passam certas fórmulas para as pessoas, que as pessoas escutam de orelhada e tentam aplicar. E nisso não dá certo para elas. Deu certo para o influenciador, mas para as outras pessoas não dão certo. Por quê? Porque a vida da pessoa, do influenciador, é diferente daquela outra vida. Então, a forma de execução, ou a forma de se aplicar, ou a forma de fazer aquilo, vão ser diferentes da pessoa ali. E nisso vai influenciar no resultado final? Totalmente. Então, da mesma forma que eu tenho certos pensamentos de análise de mercado, que eles batem muito de acordo com o economista que está fazendo aquela análise ali. Do que ele enxerga, que é a mesma coisa que eu enxergo. Mas tem pessoas que não vão conseguir enxergar da mesma forma que eu enxergo. Por isso que eu preciso explicar da melhor maneira possível, mais simples possível, para todo mundo tentar chegar perto do entendimento que eu quero passar. Não o que eu tenho, o que eu quero passar. Por isso que os vídeos acabam ficando um pouco longos por causa disso. Eu quero que haja comunicação. Eu quero falar, eu quero que você entenda o que eu estou falando. Você entender o que eu estou falando, não é que eu entendi tudo. Ah, você falou que porta é porta, então eu entendi que é porta. Não. Eu quero que você entenda a ideia que eu estou passando. Em cima daquela ideia, você vai tirar as suas interpretações e vai levar para a sua vida. Independente das pessoas, igual assim, de viés político, que falam assim, meu, faça isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso que nada mais é aqui. Eu vou pegar na sua mão e vou te guiar. Isso é errado. Isso mina o crescimento das pessoas intelectualmente e como pessoa. Mas, mina que segue. Então já dá para você sacar por A mais B, que tem muita coisa assim, que o Kishida está levando uma política que está sendo muito perigosa para o Japão, principalmente na parte econômica. O Kishida está fechando certas coligações ali, certos alinhamentos que podem detonar a exportação no Japão ou diminuir a exportação de uma forma horrenda, que vai impactar na vida das pessoas. Sim. Então tem que se tomar cuidado. Você vê que essas bases desses números já mostram. Quem que é mais lucrativo para o Japão, financeiramente falando, e quem não é. Mas é questão de visão. Continuando aqui. Em relação à exportação de produtos agrícolas, florestais e pesqueiros, o governo estabeleceu uma meta de aumento do valor das exportações para 2 trilhões de ienes até 2025. O que isso quer dizer? Que o governo vai dar aporte, ele vai investir nesse setor agrícola, alimentos, para crescer até 2025. O que isso significa, japonês? Em miúdos. Que vai aumentar a parte de empregos nessas áreas. O governo vai dar incentivo fiscal para aumentar o número de trabalhadores nessas áreas. Para suprir a demanda nessas áreas. Para que os, como é que se fala assim? Os criadores, as partes de plantações, cresçam. E vai precisar de quê? Pessoas para lidar com isso. Então já dá para você ter uma ideia de tendência de aumento de empregos para essas áreas. Em momento algum ele está falando o quê? Parte manufatureira. Então já dá para você sacar que o setor agrícola do Japão vai crescer, o setor de serviços está crescendo, como eu já trouxe os números, e o setor manufatureiro, que é a parte de fábricas, está ali, sem receber notícia nenhuma. Então o que é isso? Por enquanto está sendo meio que deixado de lado, porque não está dando lucro. Está estagnado. De acordo com o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca, o valor das exportações do primeiro semestre foi recorte. Mas o impacto da desvalorização do IEREM tem colocado um fardo pesado nos exportadores, devido ao aumento dos custos dos produtos importados, matéria-prima e etc. Por que disso? Porque às vezes eles compram e revendem esse produto. E nessa brincadeira toda, isso é mais caro? Isso é mais caro. Da mesma forma que a pessoa que está exportando, ele precisa pagar, dependendo do frete, daquele local, de um local para o outro. Se o preço do petróleo está mais caro, acaba onerando também aquilo ali. Então tem uma série de fatores que prejudicam, prejudicam. Por isso que eu canso de bater naquela mesma tecla. Que o IEREM desvalorizado, de uma forma muito rápida da forma que aconteceu, meu, não é benéfico. Muito pelo contrário. Tanto que você vê que eu já trouxe o número do PIB, que o Japão importou muito mais do que vendeu. Então ele gastou muito mais do que ele ganhou. Isso é bom para o PIB japonês? Não. E você vê que ele solta essas notícias de cortina de fumaça aí, só para encobrir os números baixos do PIB japonês. Por mais que ele fale em números de bilhões, trilhões aí, mas a nível nacional, e aí? O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca, Caneco, disse em conferência de imprensa, após a reunião dos conselhos de ministros, que as exportações de produtos agrícolas, florestais e pesqueiros e produtos alimentares atingiram recordes no primeiro semestre, dizendo, é o resultado de esforços de operadores de negócios em meio a isso. E acreditamos que houve um resultado em meio disso. E vamos aumentar ainda mais as exportações. Queremos expandir cada vez mais. Disse ele. O que isso quer dizer? Lobby. Nada mais que isso. Porque, na hora que o governo viu que a parte automobilística estava uma porcaria, que o troço estava meio estagnado, enquanto o coronavírus não der um sinal de trégua, a parte automobilística não vai melhorar, de forma significativa, ele tinha que dar, como é que se fala assim, mais atenção a outros setores da economia. É aquilo que eu já havia explicando, vem explicando em outros vídeos, e que a minha análise no outro vídeo que eu havia feito, bateu com essa. que o governo está fazendo lobby na parte de alimentos, na parte agrícola. E esse lobby vai continuar? Ele vai continuar. O governo vai continuar fazendo lobby para essa parte. Por quê? Para suprir a parte automobilística, que está uma porcaria. Então você vê que afeta a autopeça, você vê que as montadoras, etc. Mas, de modo geral, em relação ao PIB. Mas, na parte de alimentos, está crescendo. Está crescendo. Então vai acontecer o quê? Mais investimentos, na parte do setor agrícola, para geração de alimentos, pesca, etc. Vai gerar mais empregos nesses setores. Aí fica a dica do quê? Estudar japonês. Porque você, como é que se fala assim, você trabalhar no setor agrícola, ele é diferente de você trabalhar dentro de uma fábrica. Você precisa ter um certo entendimento ali, para você entender o que o chefinho ali está falando. Porque senão é meio complicado. Então, dependendo do setor agrícola ali, é por fase também. É temporada. Tem temporada que está boa, tem temporada que está uma porcaria, tem temporada de baixa, tem temporada de alta. Então vai ter mais emprego, menos emprego. Mais horas trabalhadas, menos horas trabalhadas. Vai oscilar muito? Muito mais. Então vai dar uma diferença na parte salarial das pessoas, dependendo sim, e de forma horrenda. Então tem que tomar cuidado também, tem que se tomar cuidado com isso. Então tem que se levar certas análises aí, na hora de trocar de emprego. Porque você vê que isso é tendência. Então, vida que se segue, está certo? Para não prolongar mais, um abraço, até o próximo vídeo, até mais!